O Cine Materna exibiu com exclusividade a pré-estreia do filme O Filho Eterno. A tarde de ontem, dia 30, foi especial para mães e bebês em uma sessão de cinema exclusiva do Cine Materna no Cinemark do Shopping Cidade São Paulo, na capital. Criei o Cine Materna a partir de uma necessidade pessoal, que era a reintegração à vida social e cultural durante os períodos de gravidez e pós-parto. São períodos em que ficamos muito sensíveis, que ocorrem muitas mudanças, inseguranças e transformações, repletos de emoções delicadas. É preciso coragem para sair de casa inserida em uma nova realidade de vida, contou Irene Nagashima, 45 anos, cofundadora do Cine Materna, mãe de dois filhos de 9 e 6 anos, formada em administração de empresas. Através do Cine Materna, a sessão especial foi gratuita para mães com bebês de até 18 meses e acompanhantes. Foi exibido em primeira mão, O Filho Eterno, filme de Paulo Maclean, retrata a trajetória do casal Roberto, Marcos Veras e Cláudia Débora Falabella, que são surpreendidos com a notícia de que o primeiro filho recém-nascido tem síndrome de Down. Inspirado no romance autobiográfico do escritor Cristóvão Teza, revela o clima de alegria dos pais, transformando-se na incerteza e no medo. Camila Carvalho Coelho, 35 anos, mãe do Daniel, de 9 meses, com síndrome de Down, participou pela primeira vez do Cine Materna, contou que gostou muito do filme por ele mostrar os sentimentos reais aos quais os pais são submetidos quando recebem a notícia. Meu marido e eu soubemos que nosso filho tinha síndrome de Down ainda na sala cirúrgica. Tomamos um susto. Foi uma surpresa. Mas passou logo. Fomos nos organizando para a nova realidade, revelou a mãe, que ainda ressaltou. É uma criança como qualquer outra. E hoje há muito mais acesso à informação, o que contribui muito para aprendermos como lidar com tudo, incluindo a educação. Estimulamos o Daniel ao máximo, tal como é aconselhado no filme. O amor supera qualquer coisa. Com patrocínio da Natura Mamãe e Bebê, que sustenta a estrutura administrativa da Cine Materna, A sessão de ontem foi uma pré-estreia e é um presente da Sony, da RT Futures e da Globo Filmes. E é maravilhoso, afinal, quem poderia imaginar que justo nós, mães de bebês, seríamos as primeiras a assistir um filme, disse Irene. Cine Materna, as mães recebem total acessibilidade, com o ambiente levemente iluminado, o volume reduzido do som, a suavidade do ar condicionado e a oferta de trocadores dentro da sala, com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, fornecidos gratuitamente. Além da ajuda de mães voluntárias, que recepcionam um público e auxiliam em caso de necessidade.